Então, a gente conseguir, bom, está aqui, acho que está gravando já. Sim, já está. Bom, na verdade, eu quero só poder, antes de qualquer coisa, agradecer a paciência e a disponibilidade do Gonzalo. Para quem não conhece o professor Gonzalo Ana, tem não só, vamos chamar assim, a capacidade de ser um acadêmico bastante sério, bastante sério, independente daquilo que trate, quando quiser tratar, ou seja, tem a sua formação no direito, mas a gente conversava, né, Gonzalo, já há muito tempo, da vontade de trazer o Gonzalo para fazer um período de pós-doutorado aqui conosco. Então, para quem não conhece, o Gonzalo está com uma bolsa no programa Cap Sprint, no nosso programa de ciências criminais, vai ficar durante, já vai ficar mais ainda um tempo, tem um ano ainda, né, começou agora, se não estou enganado, né, Gonzalo, agora em agosto, e vai nos brindar com a presença dele já por mais, pelo menos seis, sete, oito meses, né. Então, eu já convido também aqueles que têm interesse em aproximar as suas pesquisas, e mesmo vontade de conversar também, conhecer o Gonzalo pessoalmente, a gente está sempre bastante junto lá na PUC também. e esse nosso momento agora é apenas uma, vamos chamar assim, um aperitivo daquilo que vai ser os nossos encontros também para o futuro, né, que é um encontro de uma conferência, na verdade, uma conferência internacional, é claro, dentro do nosso programa, que eu convidei e tenho muito orgulho de ter organizado aqui junto com vocês, agradeço muito, né, a disponibilidade também de todas e todos, e o Gonzalo, repito, só para vocês, claro, se quiser joga, como costumo dizer, né, se quiser joga no Google que vai resolver o problema do currículo, e eu não vou ficar fazendo leituras mais informais com relação a isso, mas eu dizia antes, se o Gonzalo, além de ser um grande amigo, além de ser um grande companheiro que a gente conheceu, Fernanda e eu aí, lá em Málaga, né, na época que eu andava por lá fazendo o pós-doutorado com um grande maestro nosso também, que é o saudoso José Calvo Gonçalves, que nos deixou faz algum tempo, e eu sempre costumava dizer, uma das pessoas mais educadas, íntegras, e com uma capacidade enciclopédica de trabalho, e o Gonzalo fez o doutorado lá na Universidade de Málaga, em Cotutela também, com a Universidade de Buenos Aires, né, dentro da área da filosofia do direito, que é, sem dúvida, uma das interfaces com que ele trabalha já há muito tempo, né, e é por aí, de alguma maneira, que ele vai conversar hoje conosco, mas nunca esquecendo que essa potência que tem o Gonzalo é uma potência que, obviamente, transborda o direito, e que faz com que o principal foco, talvez hoje em dia, inclusive, do trabalho do Gonzalo, seja na escrita, na escrita literária, seja na produção de literatura de peso e de destaque na Argentina. Então, é um colega que eu tenho muito orgulho de trocar experiências e aprender muito. Tenho uma consistência e uma humildade que só os grandes professores cá têm, conseguem ter. Então, fico muito feliz de poder compartilhar com o Gonzalo esses momentos. Querido Gonzalo, Ana, eu deixei à tua disposição, na verdade, um espaço para a gente conversar, uma conferência que está longe de ser algo que esgote ou que procure ser uma lecture ou algo parecido, é algo que a gente possa conversar e tu trouxeste um ponto muito importante dentro dos estudos do direito, que é a dimensão ficcional, a dimensão de ficcionalizar a lei ou desficcionalizar a lei. Então, acho que é um ponto muito interessante dentro das interfaces, não apenas entre direito e literatura, que é um ponto... O Gonzalo sabe muito bem disso, é um dos grandes destaques disso na América Latina, dos estudos entre direito e literatura. e sabe o quanto é... Me corri se eu estiver errado, Gonzalo, mas o quanto é problemática e, ao mesmo tempo, também instigadora a essa área, porque, ao mesmo tempo, não raro nós instrumentalizamos a literatura dentro do direito, como se fosse uma espécie de ferramenta a se subordinar aos interesses jurídicos da nossa linguagem jurídica, que é o que normalmente a gente consegue fazer, então a gente faz as leituras mais superficiais e mais precárias quando se trata do jurista fazendo leitura literária, e o mais difícil é fazer o contrário, é meio que fazer essa experiência de encontro com a literatura exatamente para desestabilizar o discurso jurídico e perceber o que o discurso jurídico pode não só colaborar, é claro, mas aonde ele falta, aonde ele falha. Então, eu acho que é bastante importante fazer essa referência inicial, agradeço muito a tua disponibilidade, teu carinho, e eu estou ansioso, todos nós, para poder te ouvir. Fica à vontade, meu amigo Gonzalo, a palavra é tua. Guto, o professor Aguto, muito obrigado por todas as suas palavras. Vou pedir desculpas, porque não falo muito bom português, mas vou falar em... Está ótimo, está ótimo, está melhor que o espanhol da Ana, te garanto. Mas, peço desculpas, mas quisiera ler um pequeno documento e vou direto ao trabalho para falar um pouco do que o Gustavo falou. Está? Vou tentar. Bom dia, muito obrigado, muito amáveis. Peço desculpas duplamente, por um lado, porque não posso fazer a minha apresentação em português, mas vou ler em espanhol. Estou aprendendo o idioma, mas ainda não me sinto capaz de falar. Por outro lado, gostaria de informar que vou compartilhar com vocês, através do chat de Zoom, o link de Google Drive, para que vocês possam acessar o documento em português, onde a minha apresentação está traduzida. Nesse sentido, peço imensas desculpas por qualquer erro que possa ter cometido na tradução. certamente existem muitos erros, peço desculpas, não são intencionales. Só pretendia traduzir o texto para português, achei que poderia ajudar para fins de leitura e comunicação. Agora vou compartilhar o documento. Vou falar uma coisa. É uma honra para mim estar hoje com vocês e poder compartilhar este espaço para conversar, dialogar, trocar ideias, principalmente de minha parte, aprender. Primeiramente, quero agradecer ao Pontifício Universidade Católica de Rio Grande do Sul, ao Programa Scape Sprint da PUC, ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminales da PUC, ao Professor Nereu José Giacomoli, coordenador do programa, ao Professor Augusto Jovindo Amoral, a toda a comunidade acadêmica da PUC, a todas as pessoas que hoje tornaram possível a minha participação, pelo esforço e o tempo que isso implica. Gostaria de agradecer a cada uma de vocês por estar presentes hoje. Para mim é um prazer poder compartilhar este espaço com vocês, poder trocar ideias, contar em que estou trabalhando, ouvir vocês, receber opiniões diferentes e aprender. Disculpen, mas gostaria de agradecer uma vez mais, em especial ao professor e maestro Augusto Jovindo Amoral, por abrir as portas da universidade, permitirme trabalhar aqui. Para mim é uma honra enorme poder compartilhar esta mesa com vocês e com eles. Desde que tímidamente me interessé e comecei, provavelmente de forma errada, há um tempo atrás, nos estudos de direito, filosofia, política, literatura, foi uma das minas referências para avançar neste caminho. O seu trabalho me permitiu constatar que há muito tempo e com extrema dedicação se realizava um enorme trabalho a nível nacional e internacional. Nas diversas situações em que pude participar em suas intervenções, costumava sentar-me no fundo da sala para ouvir-lo. Hoje será a mesma coisa, talvez com a diferença que eu tenho, um espaço preferencial para ouvir-lo e para aprender. Peço desculpas pelo enorme extensão de meus agradecimentos e incomodar vocês com estes atos protocolares, mas não considero que seja isso protocolar, mas bem um reconhecimento necessário e merecido. Muito obrigado, amigo, professor e maestro Augusto Jovim. Neste tempo que gentilmente me foi cedido, tentarei contar alguns pontos sobre o que estou trabalhando no âmbito de mina pesquisa a PUCI. Embora seja um resumo, já que não poderei cubrir tudo, gostaria de comentar alguns pontos. Punto 1. Atacando toda pedagogia, vou ler meu trabalho. Peço desculpas, mas dada a diferença lingüística, gostaria de me referir específicamente ao texto. Punto 2. O trabalho faz parte de um trabalho maior que se articula com outras propostas que venho trabalhando há um tempo. Punto 3. O trabalho ocupa 30 minutos. Peço desculpas se termino mais cedo ou extendo minha participação. Se isso acontecer, vocês, o professor Augusto, me avisa sem problemas e eu não falo mais. Disculpe. Neste sentido, continuo totalmente disponível para ampliar, compartilhar na próxima reunião tecnológicamente a través de um e-mail. Vou falar sobre meu trabalho intitulado Desficcionalizando a Lei. Notas para um Estudio de Direito. Este trabalho se articula no âmbito do meu projeto de investigación general titulado Napuqui, Narrativas de Odio em Minorías Sociales nas Sociedades Modernas, Estudios Jurídicos Literários Basados no Minomio Lei e Violência. Detalharé agora a estrutura do trabalho em termos generales. Número 1. Este primeiro trabalho acontece porque quando comencé a escrever o trabalho ocorreram vários acontecimentos que me fizeram repensar a orientação temática. Embora que a análise do tema de ficção e da teoria jurídica são temas centrales, vários trabalhos me mostraram que deveria investigar espacios preliminares. A maior descoberta deles foi o artículo da pesquisadora brasileira Maria Manuela Ligetti Carneiro da Cunha intitulado Sobre os silencios da lei la lei costumeira e positiva nas alforías dos escravos no Brasil do século XIX. A partir de aí minha primeira instância de pesquisa mudou e me propuso tentar analisar a ideia de silencio nas ficções jurídicas e literárias e sua participação em construção de discurso. Este é o primeiro trabalho que vai ser agora. O segundo trabalho se é que há tempo ou outra oportunidade trabajará específicamente na ideia de ficção e aquele encontro será com Lacan com Bentham e com autores e autoras que trabalham na temática. A terceira instância propõe um trabalho quantitativo com análise, compilação e sistematização das leis de odio ao longo da história. Aqui estou fazendo uma compilação de discursos de odio seguindo diferentes critérios de clasificação, religiosos, políticos, raciales, entre outros, tanto em direito como em literatura. E quarto e último, a obra que se propõe analisar como esses discursos jurídicos, literários, são funcionales ou não, são mecanismos visíveis e invisíveis do monopolio da violência utilizado por o poder. Esta primeira parte propõe uma espécie de articulação inicial entre direito e literatura. Propõe investigar, talvez mal, se é possível pensar o direito a partir de um discurso externo, como a literatura. Mas dado que já poden existir ou existen numerosos textos sobre este ponto, a proposta vis analisar o silencio sobre o discurso jurídico. Se pergunta se é possível pensar na ideia do silencio e sua participação no discurso jurídico. Uma primeira abordagem para aprofundar a ideia de ficção literária, ficção jurídica e algumas notas preliminares e, depois, em outra obra, analisar seus pontos de contacto ou sua desarticulação. Não sei, não creo que este trabalho ou se este trabalho tenha algo novo de contribuir. Talvez a proposta acima de todo seja poder dar continuidade aos estudios que já existem na área, reportar os trabalhos sobre o tema e, acima de todo, poder ouvir e aprender. Disculpen a extensão, mas é importante falar sobre estrutura. No chat, aqui. Renata, muito obrigado por estar lendo. Não sei se aí se pode ler o trabalho ou qualquer coisa. Sim, já está ali. Sem problema. Acho que ele caiu. Acho que a minha internet está um pouco instável. Talvez. Agora o botão. Desculpe. Sem problema. Eu... Qualquer coisa falam porque eu tenho internet... Pode deixar. Também. Acho que o problema na minha internet. Não te preocupes. vou falar os subtítulos para que vocês podam seguir exatamente. Qualquer coisa podem falar para mim. metáforas capa e que ao mesmo tempo é familiar como extraño. O texto propõe uma nova voz sublevada a lo que manifiestam as sirenas no canto doce da obra de Homero que indica Guto disculpen que interrompa eu tenho congelada a pantalla não sei se me escuta eu sigo falando estamos escutando sim 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 perdão muitas graças o canto doce da obra de Homero que indica ea célebro odiseo glória insignia de los aqueos acércate e detén a nave para que oiga a nossa voz nadie é passado en seu negro bajel sem que oíra a sua voz que fluye em nossa boca sino que se van todos depois de recrearse con ela sabendo mais que antes pois sabemos quantas fatigas padecieron na vasta trolla argivos e treucos por a voluntad de os dioses e conhecemos também todo o cuento que ocorre na terra fértil depois não dirão mais um silencio intencional deliberado a brevedade de seus comentários é suficiente para que o deiseo exprese isto dijeron com sua hermosa voz sentíose meu coração com ganas de ouíra e movi as cejas mandando aos companheiros que me desatasen que é o que cantam as sirenas quais são as questões que despliegan e geram tamaño desesperación e enajenación em seus ouvintes onde habita a violência de ese canto que também asedia a jazón ou que exige a Orfeo tocar sua lira para civilizar as almas de os mortais o canto trastoca o sentido do relato a mirada não se dirige nas claves de sua formação mas na força de seus conteúdos como orgulho que não se pode soportar contacto com um espaço que nos arrastra a desesperação a loucura e a morte esta voz que canta sem palavras e que deixa ouir tampouco não é acaso a de as sirenas de as que toda sua seducção consiste no vazio que abrem na inmovilidade fascinante que provocam naqueles que as escutam Ciro cita desde seu carácter retórico a fascinação que acontece não deve ser analisada talvez desde o carácter persuasivo que poseen as criaturas marinas mas de a actividade que implica em seus receptores as palavras espejam incomodam resignificam o mundo de quem escuta e interpreta Ciro cita os efectos da recitação da sirena sobre Ulisses a irresistibilidade do canto não se funde na dulzura própria da música sino na alianza do sonido com a esperança auditiva mais secreta do objeto oído aporta por si mesmo uma selectividade que espera que persevera no tono inequívocamente próprio Ciro cita atado a la nave Odiseo é o único que escucha ele mesmo se encarga de tapar com pan de cera caliente os oídos a cada um dos tripulantes sobresale não quer que ninguém mais participe em seu canto as sirenas se dirigen a ele o chamam por seu nome ofrecen sabiduría espacio do poder seu corpo é conmovido por o lenguagem Abro cita no caso de Ulises o canto de as sirenas tem um éxito sem reservas se impone o oyente insinuando-se como força superior de venida musical Ciro cita o héroe soporta o tormento funciona como o centro que dará sentido a todo o que se ha dicho como aquello que se ha silenciado posibilidade que Blanchot propõe em seu texto o livro por venir Abro cita de que índole era o canto de as sirenas en que consistía o que faltaba porque esa mesma falta o hacía tan potente e dirá sobre o canto de as sirenas que é ese canto enigmático poderoso por sua mesma carencia Ciro escuchar escuchar a las sirenas significa escucharse ir hacia ellas responde un impulso personal y no un acontecimento fortito en este sentido Kafka survierte la observación del relato y propone las terribles seductoras no cantaron cuando pasó Ulises tal vez porque creyeron que aquel enemigo solo podía herirlo el silencio y agrega Ulises para expresar de alguna manera no oyó el silencio estaba convencido de que ellas cantaban y que solo él se hallaba salvo fugazmente vio primero las curvas de sus cuellos la respiración profunda los ojos llenos de lágrimas los labios entreabiertos creía que todo era parte de la melodía que fluía sorda en torno a él el canto no se piensa como sonido sino como su ausencia el silencio se presenta como el producto de una reflexión premeditada la comunicación se genera en la carencia de sonidos que el receptor deberá interpretar Sloterdijk indica sobre ello el canto sirenico no solo actúa sobre el sujeto conmoviéndolo desde afuera resuena más bien como si se llevara a cabo a través de él consumadamente y como por primera vez la conmoción más propia íntima del sujeto que entonces se decide expresarse las sirenas son videntes melódicas cierro cita el silencio por lo tanto se puede presentar como una forma de comunicación se le otorga un papel funcional activo que suple lo que Oncina Cobes llama la pretensión epistémica excesiva si el lenguaje se presenta como una limitación el mutismo será la única forma de expresión posible melodías y mutismo voy a hacer un salto entre algunos párrafos que voy a indicar para no leer la totalidad en el canto de las sirenas el silencio se despliega como una forma de la melodía por lo que el recorrido teórico también acontece en el plano de la musicalidad ello invita una redefinición de los aportes complementarios que este espacio también puede aportar en el estudio de los silencios jurídicos aquí hago un salto de un autor que está ahí en el texto y compositor John Cage que lo dejo ahí a modo de referencia que ha trabajado sobre la temática del silencio entre otras y otros en Bartes tercer párrafo la idea de lo neutro como el indecible y al mismo tiempo el no lugar que permite dar cuentas de las exigencias y el carácter hegemónico de la lengua le exige adentrarse en torno a la temática del silencio este aparece así como una operación para desbaratar las opresiones intimidades peligros del habla del alocutio demuestra su obsesión por aquello que intenta trasvasar la porosidad de los signos actitud indefectiblemente agobiante y angustiante es lo que le sucede al silencio se quiere responder al dogmatismo sistema cargado de signos con algo que desbarata los signos el silencio continuo con el párrafo posterior en este orden de ideas como encontrar un recinto de absoluta presencia que no tenga para sí un doblez un antagónico revelador e inoportuno como llegar al silencio absoluto que clausura la demanda de los discursos del saber narrativa jurídica y neutralidad semántica apuntes filosóficos en el ámbito jurídico quizás exhibe la dificultad por establecer el punto de inicio de su lenguaje dada la pluralidad discursiva que apuntala su narrativa quizás se expone el aspecto positivo determinado por la escritura que hegemoniza el sentido y elimina sus opuestos esa que Bartes desnaturaliza y establece como función en tanto articula variables históricas para luego desplegar una posición específica y diferenciada la función escueta rígida y adusta del texto jurídico quizá implica una inmediatez de la cultura que difícilmente sea ahora dada con la simple composición y derivación morfológica de sus palabras clausura la regresión histórica sobre determinadas construcciones del entramado jurídico esa marcialidad y deserotización eliminan toda pregunta en torno a la teorización del texto la densidad conceptual se presenta como una contracción semántica en ese corrimiento neutral nos moviliza e interroga ante tópicos como la inaccesible igualdad ante la ley la retórica inescrutable de la miríada de normas que se presumen conocidas por todos y por todas los las ciudadanas ciudadanos el caos intencionado de la burocrática estructura judicial las relaciones jerárquicas entre el saber y el poder perdón entre el saber y el deber las argumentaciones persuasivas de resoluciones que se debaten entre lo verdadero y lo verosímil la concepción del derecho en el imaginario social el uso indiscriminado de la violencia la opacidad del lenguaje el fundamento místico de la autoridad de la ley citando a un autor las resoluciones que imprimen e inscriben la tortura el vínculo ficcional entre resocialización perdón y las cárceles las manipulaciones argumentales de las sentencias el carácter mitológico de la cosa juzgada parecería ser que el derecho sólo puede pensarse desde su presencia en sus organismos visibles pero sin embargo también se constituye de otros insumos que no se perciben en su escritura a saber quizá sus silencios continuo en el otro párrafo en el desarrollo y contracción del saber jurídico determinados espacios no se han explicitado de manera intencionada a contrario de lo que se piensa el silencio jurídico quizá permite su identificación por parte de las los operadoras operadores jurídicas jurídicos que al igual que odiseo sólo ellas ellos conocen escuchan y son capaces de interpretarlo apunta y us literarios sea que volvamos sobre las formaciones lógicas que se intentan exhumar entre los inertes denunciados normativos o sobre los discursos que intentan superponer los saberes proponemos de modo tímido y totalmente criticable una lectura y us literaria que cuestione esa armonía de la narrativa jurídica que no se deja oír que interpela la escucha de los individuos una crítica a la dogmática que clausura el sentido de los conceptos y herramientas que constituyen el derecho es posible que la literatura pueda desestructurar el riguroso y desubjetivado entre comillas o entre aspas perdón lenguaje jurídico lejos de constituir un obstáculo son esas particularidades del metalinguaje literario las que permiten de jerarquizar quizá el discurso jurídico y exponer sus zonas ocultas al punto de movilizar su estatuto lingüístico signado por la homogeneidad y exhaustiva formalización la literatura quizá desconoce la totalidad reconoce las diversas formas de la representación en sus diferentes estamentos el discurso del derecho contrasta con una totalidad cerrada hermética y verdadera lo que lleva consigo las directivas de su arquitectura se autoabastece y autolegitima quizá la impostura literaria es capaz de subvertir el espacio del silencio y de velar determinados principios rectores que mantienen el espacio jurídico las manifestaciones tangenciales tácitas u ocultas quizá perdón que reitere tanto ese postulado puedan ser analizadas desde lo literario por eso en su indolencia interpretativa desgarran la discursividad jurídica y desnudan las pretensiones esencialistas hace tiempo que desde su aparato singular la literatura ha dejado su marca mientras que el derecho entorpece en sus desdoblamientos y posibles derroteros abro cita todo lo que las ciencias humanas están descubriendo ahora sí te escuchamos parece que estoy ahora ahora sí acho que tú só no estamos te vendo aún espera un poquito tal vez se deixar a camera totalmente fechada no sé vamos ver vamos ver agora se ele está por olha ele deve ter saído e voltado agora sim estamos perdón disculpen tranquilo casi cierto que es un problema personal de conectividad perdón me quedé en la cita de Bart final bien muchas gracias cuarto apartado el pensamiento de la fuera jurídico perspectivas marginales con dichas perspectivas de miras consideramos consideramos que una lectura de un literario podría extraer determinadas categorías para analizar el despliegue específico de los silencios presentes en la narrativa jurídica poder identificar estos vínculos aún desde las más diversas posiciones nos parece una interesante propuesta interdisciplinar capaz de figurar la estructura del cuerpo jurídico abro cita el afuera de la ley es tan inaccesible que cuando se quiere superarlo y penetrar en él se está abocado no ya al castigo que sería la ley finalmente violada sino al afuera de ese afuera mismo ante el silencio del saber jurídico ante ese bisficeo formal adusto irracional que implica el acto de normatizar la realidad como pensar desde afuera su formación y funcionamiento en este sentido nos parece interesante resaltar la propuesta de Foucault abro cita lo que se trata de poner es de ponerse fuera de sí es para volver a encontrar al final envolverse y recogerse en la interioridad resplandeciente de un pensamiento que es de pleno derecho ser y palabra discurso por lo tanto incluso si es más allá de todo lenguaje silencio más allá de todo ser nada el estudio filosófico propone quizá la boca e deu uma trancada agora de novo vamos esperar um pouquinho está trancado para vocês também? tá tá né tá então dessa vez eu acho que não fui eu eu estava com uma instabilidade na internet antes mas eu acho que agora tranquilo deixa eu voltar para cá que a gente espera fica mais fácil sempre conseguiu desculpa não não tranquilo eu continuo bom quarto apartado quedan uns três e vou tratar de concluir pelo menos para dar trabalho letra e lei a ausência de concluir de concluir de concluir se abrem e mostram diferentes formas de vinculação. O processo de individualização e leitura do enunciado legal produz a determinação precisa sobre como deve ser juzgado o silêncio. Aqui, a interpelação. Como interpretar o silêncio da lei. A instância judiciária tenta uma leitura externa crítica desse silêncio que não só indica expressamente a norma que os atores jurídicos articulam em seu exercício, mas que compreende, ademais, aspectos epistemológicos do direito que não se veem explicitados. Lugares opacos, vazios e inaccessíveis que mantêm a existência do direito e mantêm seu desenvolvimento no imaginário social. Em um linguagem, párrafo seguinte, cujos significados têm sido desplazados mas desde essa distância tácita nombram, interpelam, constituem e construem identidades próprias. Há uma cita aí que deixo aberta aí de Bourdieu. Continuo com o apartado seguinte. Tras a marcha de la marca. A desarticulação da escritura jurídica implica a visibilização do monopolio do linguagem, o caráter violento do direito, o sexo ideológico, as ficções sustentadas, a intenção política. Aqui a incertidumbre exige conhecer como se interpreta e depois completa a indeterminação do signo. Dirimir quais categorias conversamos frente aos silêncios jurídicos e como a sua vez fazemos conversar ao direito com outros saberes. A retracção a discursos antecedentes nos conduce a um movimento arqueológico que regresa sobre suas huellas e marcas que deixa atrás de si a escritura jurídica, que por o fato de ser texto escrito, se apoia em um soporte incapaz de alterarse. O texto jurídico parece evitar esta mirada marginal desde os márgenes. Não permite a escuta total e ao mesmo tempo silencia as bases de sua Constituição. Exige, reclama, compensa, articula, organiza, moviliza, ordena. Mundano perde a possibilidade de um acesso a um estadio maior em termos ontológicos. Dá conta de sua realidade como produto social, o qual o faz, abro cita, essencialmente desconstruível, bem porque está fundado, construído sobre capas textuales interpretáveis e transformáveis, e isto é a história do direito, a possível e necessária transformação, ou, em ocasião, a melhorar do direito, bem porque seu último fundamento, por definição, não está fundado. Estética, estatuto e estrutura. O examen sobre as poéticas intervinentes quizá permite seu traslado sobre a estrutura narrativa jurídica. Confronta e disputa sua Constituição e estatuto em dois niveis. Um micronivel, em tanto cita, martillos, martilla, perdão, sobre a materialidade do lenguaje teórico, e um macronivel, o qual opera sobre os pontos ciegos que genera o discurso absoluto. Os anunciados jurídicos eluden sua retrospecção, e tentam restituir rapidamente seu centro vazio. Marie escreve, o processo de formação e constituição do discurso jurídico não marcha, pois, a tontas e loucas. Há um princípio de controle que provee, em última instância, a lógica de sua estrutura. O direito articula a entregação fragmentada dos elementos conceptuales desde uma narrativa, uma disecção detalhada expõe espacios como lei, norma, prisão, cárcel, violência, juiz, abogado, abogada, cliente, sociedade, castigo, justicia divina, direito arbitrário, poder policial, burocracia. Agora bem, em um macronivel, todos os espaços encontram uma sistematização hermética, uma historicidade que os estabiliza e presenta como um discurso que ha omitido os embates e engaixas do lenguaje, citando a Bábat. Entramados textuais, articulaciones inconexas, palavras puestas minuciosamente e outros instrumentos intencionalmente vedados não só emergen como recursos, também serão parte constitutiva da narrativa jurídica. Rol paradojal onde se formalizam e reproduzem as relações estabelecidas ao mesmo tempo que se trastornam e desencajam. Funções que se presentam como condições habilitantes para instituir e consagrar o andamiaje jurídico. Abro cita. O discurso jurídico deve compreender e evaluarse não só por o que descarta de si, mas por o que atestigua com essa exclusão. É evidente que isto lhe acuerda uma atmosfera de extravagante clandestinidade. mas os juristas sabem que o limite isto é assim. O discurso jurídico é, em grande medida, um discurso clandestino. A modo de cierre e conclusão. Será sobre estas considerações antecedentes que nos interrogamos que motiva o silencio da doctrina e o filosófica ante esta posibilidade quizás epistemológica, metodológica ou como fuere de que a literatura pense ao direito, a hable e se é que pode ou quer falar do direito ou que as pessoas querem que obrigue a literatura a falar do direito, um rumor, um biviseio, um murmúcio, um susurro que existe ao tempo de pensar puentes entre os registros de lo jurídico e o literário. Esse controle adusto que nos obriga a falar em voz baixa. Como poder correr o velo ideológico que inviste ao direito sem fazer o direito mesmo? É possível pensar desde outras categorias teóricas o ámbito jurídico? Marie considera que o arte non é unha ciencia, o efecto estético non é efecto de conhecimento, pero requere deste, en tanto denuncia diferenciadora da ideologia, para conocer así a realidade imaginaria, ideológica de aquello de cuña realidade social se apropia a ciência. A esteticidade é transguida por a esteticidade. A literatura, quizás, espeja o fenómeno jurídico e, nese acto, revela as suas contradicções, tensões e silencios. Pero, sin embargo, esa excedência também é um canto carente. Quizás, ese panorama desolador seja o que nos permita visibilizar os despliegues e funcionamentos do direito para despojarlo de seus ornamentos e restituirlo, quizás, a seu corpo poético. En definitiva, como plantea Barat, abro comillas, para verlo a cara limpia, sem afeitos ni púdicas perfecciones, verlo en seu despertar, com seus inevitables lagañas, com seus dolores viscerais, su mal humor, em seus dias, bons, verlo desnudo em sua realidade, sem máscaras de imagens puras com as que antaño se jogava o amor, ausentes, um clima quebrado, sem ritmo, lejos do secreto dorado, sem ráfagas hechiceras, falseando o misterio, vestido de pudor com rubor, todo em ordem, como paraíso erótico, sem su ficção, que o preserva e que o desoluciona. Muito obrigado. Muito amado. Obrigado, obrigado, obrigado. Muito, muito. Muito obrigado mesmo, mesmo, Gonzalo. Eu sempre, eu sempre costumo, sempre sublinho, sempre quando consigo estar com o Gonzalo, não só a capacidade de a gente perceber o quanto o quanto é possível fazer coisas interessantes ainda, dentro do direito. Como é possível? Como é possível? E para além dele, evidentemente. Isso é muito, muito, muito interessante. Muito interessante mesmo. Te agradeço demais pelo cuidado, pelo carinho, Gonzalo, e um texto, uma lição, na verdade, espetacular, que é muito daquilo que tu vem trabalhando já há algum tempo e espero que a gente consiga trocar bastante elementos agora nessa tua estada por aqui e aprender, na verdade, eu aprender bastante também com essas provocações. Eu fico muito feliz, muito feliz mesmo de poder te receber e a gente continuar esse nosso diálogo. Eu vou tentar colocar algumas questões, Gonzalo, se tu quiseres comentar, para a gente dialogar e também o pessoal ficar à vontade, se quiser fazer alguma colocação, por favor, fiquem à vontade. O texto, eu já não falei para o Gonzalo isso, mas o texto, certamente, vamos publicar, vamos publicar e me manda o texto em espanhol mesmo, não há problema nenhum, acho fabulosa também a oportunidade de ouvir também como tu fez a tua conferência no espanhol, muito, sem problema nenhum, me manda e a gente consegue torná-la mais pública e ainda mais divulgada e para que não só nós do direito, da filosofia mesmo, da teoria literária consigam trabalhar em cima e discutir bastante também em torno disso. Bom, na verdade, eu lembraria algumas questões em comum, que são aquelas que de alguma maneira me implicam também no trabalho extremamente familiar que o Gonzalo faz, então me sinto muito confortável em ouvi-lo e feliz. A literatura, de alguma forma, é muito difícil dizê-la no sentido de um artigo definido, há, ou de uma espécie de ontologia, que esqueceu, que é isso. ela não se presta a isso. Penso eu por uma razão muito simples que o Gonzalo muito bem explorou. A literatura, de alguma maneira, ela convoca, ela chama, ela chama antes a uma demanda que a atravessa. É uma espécie de, ela não é uma espécie de interdito, porque isso o direito faz, é uma espécie de entredito. Então é bem interessante a gente perceber o quanto a literatura é uma espécie de demanda do outro. Ela responde a uma convocação, é uma demanda do outro. Por isso que é difícil, por isso que é, e ainda bem que é assim, na minha opinião, é por isso que é difícil institucionalizá-la. Tem uma, o Gonzalo conhece, é uma entrevista famosa do Jacques Derrida, em que ele apontava para isso, uma estranha, uma estranha instituição chamada literatura, ele dizia, porque a natureza dela não é propriamente capturável, não há nenhum, não há nenhum texto, e é isso a sua riqueza, na verdade, e também a sua fragilidade. Por isso que ela é facilmente subordinada também a qualquer outro tipo de área de conhecimento ou campo de saber. Isso é muito interessante, essa é a sua força e essa é a sua fragilidade. Porque na medida em que ela não pertence em definitivo a nenhum, a nenhum campo, adstrito, restrito, ela não há, nenhum texto é literário em si. Então, vamos chamar assim, a literariedade não existe, não há algo que possa colocar uma espécie de auto-identificação, ou seja, identificar inteiramente em si mesma. É impossível, exatamente porque não se pretende ter essa essência. Por isso é que ela vai implicar uma espécie, vamos usar o termo literário, uma espécie de rasura. Ela rasura o texto jurídico. E por isso é que ela incomoda. Incomoda no sentido de tornar desconfortável o discurso jurídico e expor o discurso jurídico àquilo que, de fato, ele opera. Opera processo de silenciamento, que é mais ou menos essa dimensão que o Gonzalo apontou. ou seja, opera dimensões e funções de silenciamento. Então, talvez essa seja a principal pergunta, na minha opinião, de fato, o Gonzalo é genial nisso, já há muito tempo. E interrogar os silêncios do direito. Interrogar os silêncios do direito talvez seja o principal motivo dessa conferência do Gonzalo. Portanto, esse discurso, esse traço, vou usar o termo do Derrida, esse traço distintivo do discurso, esse traço diferencial, melhor dizendo, esse traço diferencial do pensamento literário ou do discurso literário é o que o torna, é o que torna ele extremamente potente, na minha opinião, por um lado, claro, como eu falava antes, mas também bastante exposto a sua, a uma espécie de fragilidade, e é por isso que aí a gente começa a se interrogar no segundo momento, penso eu agora, como é que a gente conseguiria, a pergunta que eu me faço, como é que a gente conseguiria encenar, já que estamos trabalhando com ficções, com cenas, como é que a gente pode encenar esse poder literário, essa configuração de um poder literário. A pista que me faz pensar através da tua, a pista que o teu texto me faz pensar é exatamente essa dimensão de uma aporia, ou seja, é ao mesmo tempo um poder de dizer aquilo que não é dito, uma espécie de despoder, se é que pode-se dizer isso, uma espécie de contrapoder, ou seja, poder de dizer aquilo que não é dito, ou seja, aquilo que é silenciado, e ao mesmo tempo, no sentido de um comprometimento, por outro lado, vai fazer com que, por exemplo, em termos de pensar os regimes, vamos chamar assim, jurídicos, exponha exatamente o que há usar os termos do Walter Benjamin, o que há de podre no direito, ou seja, ao mesmo tempo em que permite acessar ou pensar, vamos chamar assim, aquilo que é clandestino, para usar o teu termo que tu fez referência agora, pensar aquilo que é clandestino ao direito, vamos chamar assim, expõe uma espécie de compromisso político mesmo, no sentido estrito, porque opera uma espécie de reinvenção real mesmo da linguagem. Isso é bem interessante porque é diferente de, não sei o que o Gonzalo acha, mas é um pouco diferente essa abordagem, é uma abordagem que, obviamente, o Gonzalo reconhece, é uma leitura derridiana, vamos chamar assim, uma leitura do Jacques Derrida sobre isso, me parece muito importante porque me parece o verdadeiro eu não diria nem o poder, mas uma espécie de dádiva, para usar o termo Derrida, ou seja, é uma espécie de potência máxima e de fragilidade máxima ao mesmo tempo, porque, veja, ela é impossível de se colocar como um discurso fixo, um campo de saber, uma instituição, por assim dizer, mas é exatamente isso que permite ela ir para além, atravessar essas ontologias, inclusive, do mundo jurídico. Então, é por isso que ela vai ser sempre uma espécie de convidado estranho ou convidada estranha, essa literatura, que é bem diferente de uma espécie de engajamento político estrito ou de instrumentalização dela, que é o que normalmente a gente consegue fazer no máximo, na minha opinião, dentro do direito, sabe? Inclusive, a filosofia. Tem um autor que, para mim, se dedicou a esse empenho, a esse engajamento literário de maneira, talvez um pouco, talvez um pouco não, bastante distinta disso que eu estou dizendo, bastante diferente disso que eu estou dizendo, que é o Sartre. Sartre achava que o engajamento da literatura tinha um propósito político que, para mim, não a coloca na sua devida posição de uma espécie de potência máxima, de dádiva mesmo. A palavra, vou usar uma citação do texto do Derrida, que tem um texto do Derrida chamado Segredos do Arquivo, Gênesis, Genealogias e Gêneros e o Gênio. O subtítulo é Os Segredos do Arquivo, em que ele vai ressaltar essa natureza bastante ficcional do literário, mas também factível do literário. Ou seja, a possibilidade de, nota, a possibilidade de ocultar a literatura no mesmo momento em que parece expor ao escrever. e ao contrário com o direito, porque isso opera como uma espécie de jogo de espelhos e vai fazer com que, através da literatura, opere os processos de silenciamento do direito. Ou seja, se eu me faço entender, é exatamente esse o esquema. Através do legível, vamos chamar assim, daquilo que eu leio na literatura, eu opero aquilo que é o cifrado. e no direito é o contrário. Isso tem um efeito interessantíssimo no direito, porque vai operar de maneira inversa. Vai ter uma potência máxima de apontar aquilo que não é lido, aquilo que não é normatizado. É uma espécie de, a expressão do Derrida, é uma contra-assinatura. É uma rasura mesmo. isso que a literatura opera, na minha opinião, sempre opera no direito. É uma espécie de rasura fundamental. É por isso, para finalizar, porque eu não quero ficar tomando tempo, eu quero ouvir o Gonzalo, é por isso que o segredo é muito importante. O silêncio é muito importante na literatura. Porque exatamente a literatura se avoca no direito ao segredo. Ela não tem como fundamento literário ou outro, se é que se pode dizer, senão o direito mesmo ao segredo vai ser a expressão que o Derrida vai dizer. Ela impossibilita a totalização que o direito pretende, sempre, de dizer tudo. Tudo. o direito tem essa normatividade essencial de se permanecer uma ontologia que deva dizer tudo. E é exatamente o que a literatura vai obliterar, vamos chamar assim. Ela vai dizer assim, olha aqui como não se é possível dizer tudo e, ao mesmo tempo, olha como é possível, sobretudo com essa violência de querer dizer tudo o que você está operando de silenciamento. Mais ou menos essa indicação que a literatura, na minha opinião, sempre tem. Por fim, juro mesmo, é por isso que a literatura deve sempre funcionar e é isso que às vezes a gente não vê, na minha opinião, em termos jurídicos. Ela deve funcionar como um contratempo mesmo. Contratempo. Ou seja, ela não funciona na mesma temporalidade jurídica, ela não funciona na mesma relação que se estabelece nos nossos discursos jurídicos. É por isso que ela é, ela incomoda, ela vai ser de alguma maneira desfuncional, inclusive, para o direito em muitos, em muitos momentos. Porque ela opera uma espécie de contratempo. Opa, como é que isso vai dentro das nossas lógicas funcionalizadas do direito que pretende expressar tudo ou tentar expressar tudo, qual o espaço que se coloca ao segredo, ao silêncio e ao contratempo? Não tem espaço para isso. E veja, é por isso que a literatura facilmente, na minha opinião, para encerrar, juro, por isso que ela é facilmente instrumentalizada. Ela é facilmente instrumentalizada dentro de uma funcionalidade jurídica. Então, eu leio o fenômeno jurídico através da literatura. Aí, eu conto uma espécie de relato jurídico através de um texto literário que eu li. Então, vamos chamar assim, eu retemporalizo, eu jogo para dentro da temporalidade jurídica novamente. Eu jogo dentro do relato e do discurso jurídico novamente. Aí, eu conto, só para usar um exemplo cômico, o Gonzalo, que sabe muito bem, se não fosse trágico, mas é um exemplo cômico, na minha opinião. E aí, nós podemos, por exemplo, ler, por exemplo, um Kafka, como tu fez referência, ler o processo e achar que aquilo é um processo judicial, simplesmente. Um processo em que o réu não tem defesa, em que ele está ali porque não sabe como, como se fosse, estivesse em jogo ali a mesma temporalidade jurídica e os mesmos discursos e narrativas jurídicas daquilo que se opera numa literatura, nesse campo da experiência literária. Então, me parece que é muito isso, sabe? É a sua potência, repito, de um lado, desestabilizadora do discurso jurídico, que vai demonstrar como opera os silenciamentos, e, por outro, a sua fragilidade máxima, a sua potência e a sua fragilidade máxima, porque ela é facilmente, devido a essa riqueza toda, facilmente internalizada, capturada como uma espécie de dilantismo, erudição, ou, quem sabe, um simples colorido de um discurso jurídico. E é exatamente sobre isso que tu sempre falou, na minha opinião, pelo menos é sempre assim que eu te escutei, e te agradeço muito ter podido, com todo esse cuidado e essa excelência que o teu trabalho sempre teve, de poder ter exposto um pouco. Eu queria te ouvir também um pouco mais sobre o que tu pode dizer a respeito disso um pouquinho. Muito obrigado, professor Gonzalo, Ana Dobratnich. Muito obrigado, Guto, muito, muito gentil. Muito, muito... Sim, contém a repanhão. Muito obrigado. Temos 25 milhões de anotações e me vou com regalos para mim e para pensar e para agarrar algumas, em primeiro lugar, questões bibliográficas. Em segundo, muito obrigado por a enorme evolução e a enorme leitura do texto. Encima, eu o mandei recién e tem que fazer uma leitura rápida e fazer um análise. Vários pontos me levam e talvez tratando de seguir a consigna vou permanecer mais em silencio do que vou falar. Talvez me goste esta ideia de poder escutar e poder receber essa devolução. Vou comentarles algo que me ajudaste muito para poder sistematizar a ideia de pensamento. de pensamento. Há algo que me está sucedendo e não vou estenderme muito, mas é que por que a literatura? Por que quizás nesta primeira intervenção ou venir do espaço do direito? Por que a literatura se entromete no espaço do direito? A literatura não tem intenções de si? Por que a obligo a esse jogo de opinar do direito para poder falar, neste caso, do silencio e poder fazer falar de qualquer coisa? Creo, justo aí que vos citabas a Kafka e o processo e as possibilidades de hacerlo falar, en as quais me incluyo, escrito trabalho que decía qualquer coisa ou coisas que muitas vezes não estava nem aqui a discussão entre as figuras do autor, o productor, o narrador, o lector, etc. Então, a esse acercamento inicial que tinha a dizer, a literatura pode aportar ao direito, me encontro nestas instâncias dizendo, a literatura tem que aportar ao direito, tem que fazer esta mirada ou obtener algum tipo de proposta, parece muito interessante a perspectiva que planteás de levar ao terreno do lenguagem, que comparte também com esta ideia de ficção, e a palavra que usas aí que é uma questão política, não sei se exatamente Guto, por favor, depois corregime, a ideia da política e a política do lenguagem que comparto necessariamente que vai por esse lado. Então, me serve a modo de sistematização, de sistematização, a ideia de pensar ou de ter algumas ideias, como decías, isto de, por aqui eu tenho esta ideia de trazo, esta ideia de rasura, esta ideia de se pode institucionalizar a literatura ou não, de que maneira, por que, por qual tipo de, perdão, justo me chegou um mensagem agora, por que tipo de literatura se lê em algum tipo, em outra instância, eu comparto simplesmente e com isto me quedo e escuto, me dijo, bueno, pero hai também literatura que foi como dizer, alineada a perspectivas totalmente contrárias a pensamentos democráticos, e aí se me instalou uma dúvida bastante interessante para pensar, dizer, bueno, claro, se você lê literatura em contra de perspectivas, e aqui Augusto e sei que muitas pessoas trabalham muito melhor que eu o tema de fascismo totalitarismo, perdão, como eu posso claramente agarro literatura que me sirve, entre comillas, então, como poder elegir e não, e como tomar e como ler, então, aí também me parece que com o sumo cuidado e, Guto, agradezco toda esta evolução para poder considerar a literatura, que isso já implica um acto, não sei se chamá-lo de institucionalização, mas pelo menos de limitarla também, e não sei se a literatura quer isso, não sei, me parece uma discussão ao longo. Bom, me quedo em silêncio, muitas gracias, Guto, é mal. Exato, exato, eu estou completamente de acordo e arriscaria dizer, eu arriscaria apontar uma resposta, dizer não, não mesmo, literatura não tem nenhum tipo de pretensão, não deveria ter nenhum tipo de pretensão de engajamento político proposto de maneira estrita, como eu falei antes, exemplo do Sartre, ou algo parecido, a moda do Sartreano, por exemplo. Para mim não serve exatamente porque, repito, é uma espécie de dádiva, uma espécie de dom, que não tem uma espécie de necessidade de uma retribuição, ou seja, não tem uma relação estrita, por assim dizer, garantida como se fosse uma espécie de instrumento, há alguma causa, estar a serviço de, essa é a tendência a todos os lados, a todos os espectros políticos, é fazer isso com a literatura, é fazer isso com a literatura, é a principal instrumentalização, de fato, mas é aquilo que eu queria dizer, mas essa fragilidade da literatura, na minha opinião, essa é a sua profunda fragilidade e ao mesmo tempo a potência máxima, ou seja, uma potência máxima não de servir de instrumento político, não é isso, mas exatamente de expor esse tipo de situação, de ser uma, repito, uma espécie de poder destituinte, vamos chamar assim, ser despoder, de tirar aquilo que seria uma espécie de base fixa, mesmo do discurso jurídico, então me parece que é muito por aí essa natureza, por assim dizer, que não tem nada em si, mas é uma espécie de experiência, que eu acho que é o mais legal de se fazer em termos de literatura. Show de bola. Eu não sei se algum de vocês tem alguma questão, por favor, não sei se acho que foi a Renata que colocou aqui, não foi? Aqui no chat. Isso. Isso. Coloquei as sugestões do texto do Ricardo, Gonzalo, tudo bem? Muito obrigada pela tua exposição, deu o que pensar aqui, e que bom estar com vocês, desculpa não poder ligar a câmera, mas estou em trânsito, e que bom te ouvir, que bom ouvir essas inquietações todas porque elas me levam de volta para um lugar que eu há algum tempo abandonei por, enfim, outros caminhos tomados, mas que eu gosto muito, que é essa intersecção entre a filosofia, o direito e a literatura, e aí, em função disso, eu até fui no meu drive aqui revisitar o Memórias de Cego do Derrida, tem algum momento que ele fala, acabei não encontrando aqui, mas ele fala que toda a justiça se encontra forçosamente violada, e que o artista, que o artista quando procura colocar justiça numa obra de arte, ele acaba chegando na verdade a uma anarquia, né, então, justamente porque por mais que se tente fazer da obra, seja ela literária, uma escultura, uma pintura, algo que corresponda politicamente a um apelo da letra fria da lei, tu acaba usurpando esse significado da obra, e aí o artista acaba se tornando um anarquista, ele faz umas brincadeiras assim, né, então acho que Memórias de Cego é também uma obra assim, muito fantástica do Derrida de se pensar isso tudo, e também fiquei com essas sugestões do Ricardo, que pra mim, né, quando eu pensava nessa, nessa intersecção, como eu disse, entre literatura, filosofia e direito me era muito presente, né, os textos do Ricardo no sentido de pensar e o veredito, a colônia penal, o próprio processo, carta ao pai, com cáfica, né, como cáfica nos dá o que pensar para o direito, né, então por isso eu coloquei a sugestão desses dois textos que eu acho bastante incríveis, assim, e obrigada mais uma vez. Obrigado, Obrigado, eu queria que eu já eu tenha, desculpa, Gonçalo, fica à vontade, eu estava... Não, Guto, perdão, simplesmente, muitas gracias, Renata, muito amável, não conhecia os dois textos de Ricardo, muitas gracias, e, e, também esta, esta, quizá poder darle, quizá, não sei, uma força, ou poder plantear a perspectiva da literatura com esta intervenção de Rida, também, recuerdo um texto também de Heidegger que propõe sobre intervenção. Deu uma falhada um pouco, Gonzalo, agora na tua última fala, agora deu um ruído no áudio, não sei, eu acho que ele deve estar... É, exato, exato, falhou um pouquinho, mas daqui a pouco eu acho que ele volta. O texto que, para as colegas e os colegas que estão na sala, o texto que a Renata falou é esse aqui, né, esse aqui, Memórias de Cego, esse é o livro do Deida, na verdade, esse aqui é do Gustavo, nunca mais voltou para a casa dele. Ah, Gustavo Pereira. Sério? O meu é uma cópia do dele. O meu é um furto dele, é um objeto crime. É o clone. É o texto dele. Não, mas esse é o texto, o pensar em não ver também é, também me parece a exposição mais alargada, inclusive, que é essa aqui, que é a Memórias de Cego, é muito nessa pegada. Eu vou, eu vou ver se eu consigo, eu vou falar com o Ricardo, ver se eu consigo, eu já comentei da vinda, obviamente, do Gonzalo para a PUC, eu quero ver se eu consigo, pelo menos, levar o texto do Ricardo a ele, para, pelo menos, esse sobre cáfrica, mas tem o Patologias do Tempo também, que eu acho que seria interessante falar. Os dois são, metamorfose e extinção, patologias do tempo, que é cáfrica e adorno. Eu vou tentar passar para eles esse material, e aí vai ser bacana. Não sei se ele está vindo aí de volta, aí a gente já encerra, vamos só ver se ele deve estar chegando. Eu até vou ver se eu não consigo, depois eu envio para ele aqui, vamos ver se ele, se ele está pelo zap. Vamos ver se ele está por aqui. Já. Não? Não entrou? Vamos ver se ele é. Vamos ver se eu falo com ele pelo... Maravilha. Agora sim. Não te preocupa, não te preocupa. Eu estava conversando com o pessoal agora que eu ia... Eu vou te passar os textos do Ricardo, principalmente esse que a Renata fez referência, para poder... Depois de tu encontrar o Ricardo, ontem a gente estava fazendo banca, a Renata e eu, com ele. Mas semana que vem, eu acho que a gente, quem sabe, possa tomar um café juntos aí. E todas e todos estão convidados também, para a gente poder aumentar ainda mais a rede, que eu acho que é o mais legal de poder fazer. na verdade, na verdade, na verdade, não quero mais te tomar teu tempo, quero só agradecer, mais uma vez, nesse final, poder agradecer a todas que estão por aí, todos, e agradecer, sobretudo, a tua disponibilidade e o teu esforço e a tua dedicação na elaboração de uma conferência mesmo, como se faz, bem bonitinha, escrita, bonita e tal. Pronta para ser publicada, inclusive. e fico bastante feliz de poder colaborar com o teu trajeto na pesquisa e fico muito feliz de poder também estar e te apresentar também para alguns dos membros do grupo e vai ser bastante importante a gente continuar isso aí cada vez mais perto. Fico muito feliz. Fico muito feliz. Muito obrigado mais uma vez. Guto, muitas gracias. Pido cinco vezes e quantas sejam necessárias por estas questões de conectividade. Perdón, não me aconteceu, mas por a rapidez tive que cambiar. Queria agradecer novamente por o espaço, a amabilidade, por a escucha. Guto, e logo novamente agradecer especialmente a vos, a todos e todas as que estão presentes e quizás a Ana, a Samuel, a Renata, que me ajudaram também neste processo para poder estar presente hoje em dia, em geral, na PUC e temos de esquecer de alguém, está a Fernanda, há muitas pessoas que eu tenho medo de esquecer e agradecer-lhes. Muito obrigado a ti. Muito obrigado a ti. A próxima vez a gente tem que se reunir pessoalmente, tirando a Ana que a gente embora não quer mais saber da gente, mas o resto a gente consegue talvez pessoalmente ainda se encontrar em breve. Fico muito feliz. Um beijo grande. Uma boa. Muito obrigado. Bom dia a todos. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.